Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, agora começando a desvendar aqui a Dark Age, a Era das Estrelas, que tudo é neve, tristeza e ciência para alguns, quem tem magia é aqui, vive o luxo, bem, sinceramente, eu não vou ter nada da que vai me servir, então eu vou só seguir, porque tem uma pedra lá de habilidades que eu já tenho, tem uma luta com vários nus, que tipo, pô, eu não vou ganhar nenhum tech point, então tipo, ah, pra que eu vou querer lutar com a galera, pra ter 100 tech point, se eu não preciso, então é só ir seguindo mesmo, porque ficou desnecessário aquela área, porém a próxima, a próxima ela consegue me dar uma, eu acho que algo mais interessante, quando eu digo próximo eu digo, eu acho que aí é cajar né, acho que é cajar, vamos ver, cadê, 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 isso aqui é horrível, água, fogo, cara, eu acho que começa, começa com o vento, ah, tá aí dentro de mim, a moça, eu odeio que o personagem fica, começa a passar dentro de mim e me trava, é isso, não, fiz errado, pô, eu tô com preguiça de ficar procurando, mas eu sei que aqui tem, opa, velocidade, é você que fala sobre isso? eu acho que não, é aquele no aqui, água, invoca o vento, vento, faz o fogo dançar, ué, não fiz isso, aqui é o, água, invoca o vento, vento, que faz o fogo dançar, aí, eu nem lembro o que tem aqui na real, uma pedra preciosa negra, tá, eu nem lembro quem que usa essa habilidade, mas, vida que segue, vou aqui entrar na pequena caverna e começar a subir, porque o nosso objetivo, tá lá no topo, e é isso, conseguimos chegar aqui no palácio Zio, e o que acontece? Primeiro a gente tem que ir no quarto da nossa querida Xala, aí a gente vai aqui começar a dar aquela fofocada, e vai ver o momento onde a Xala dá o amuleto pro nosso querido Janus, então, tipo, a parada principal desse final, que é o final que a galera mais erra, você tem que, tipo, chegar, você vê ela usando o amuleto aqui, e aí você fica, ei, aquele amuleto é igualzinho que a Marley tem, só que o nosso não faz isso, né, deixa a gente chegar aqui e tentar usar, aí vão falar, ah, a gente precisa energizar ele de alguma forma? sei lá, sei lá, algo assim do tipo, e, bem, sabe aí galera, porra, tem que dar a volta, esse final consiste nisso, eu, sabe, tipo, falar na parada principal do jogo, e eu não progredi, então é isso, agora eu tenho que voltar lá pro fim dos tempos, pra poder zerar e fazer esse final, é isso, consegui passar por todos os intermináveis transportes, agora eu posso finalmente voltar pra nossa querida, nossa querida área, nossa querida área dos fim dos tempos, a ideia lá com o nosso velho, brincadeira, nem falei com o velho direito, e é isso, tudo certo, já posso ir aqui pro dia do lagos, eu vou com esse grupo? Ah, eu ia alternar grupo, né, bem, vamos lutar, mas aí já tá, a carapaça aberta, e precisamos, entrar pra progredir, caiu galera, eu não sei que grupo eu vou usar agora, mas eu vou usar a Ayla, eu vou botar, ahn, Luca ou Marley, Luca ou Marley, eu vou com a Luca, eu usei, eu joguei muito com a Marley já, peraí, e aí o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu botei o anel da velocidade na Luca, então a Luca não vai ficar tão lenta assim, né? Tipo, eu acho que ela tá com 12 de velocidade, algo assim do tipo. Mas vamos lá então. Nossa, ela tá bem lenta. Eu já sei o que eu vou fazer. Ah, eu botei a parada que diminui o uso de MP na metade na área, então ela agora tá bem mais monstruosa. Um esquema parecido com o que eu tava fazendo antes, só que eu vou botar a Luca pra ficar usando golpe também, explosão, né? Eu vou botar pra ter dentro do mundo. Enquanto isso, a Ayla derruba o braço direito. Eu ia até tentar fazer alguma habilidade dupla da Luca junto com a Ayla, porém... Por causa da diferença de velocidade, acaba ficando mais difícil. Opa, tá o braço derrotado. Será que eu vou conseguir derrotar o braço antes dele relar? Porque esse braço não pode relar mesmo. Acho que é a primeira vez que isso acontece. Ai ai, tão do MP jogado fora. É, a Ayla vai ficar toda doideira da cabeça. Ah, vou botar a espada de fogo doente só atrás. Só de nostalgia. Uma hora, ela para de bater. Cara, a Ayla tá muito rápida. Por isso que tava doideira. Usar o capacete que cortava o tempo dela na metade, né? E junto disso, ainda botar o fone na outra parâmetro. Ah, mas eu tenho a velocidade grande, né? Se eu ficar sem o uso, cortar o uso do MP pela metade, cara... A cada quatro rodadas, ela precisa de uma recarga no MP. A não ser que eu fique usando, sei lá, ataque gato. Porra, não vou ficar usando ataque gato num alienismo. Depende do alienismo. Tem medo de gato, porque os gatos, sei lá, tem uma espécie lúdia de gato capitônico aqui, né? Que inclusive cegou o Nick Fury, né? Nick Fury. Bom que eu trouxe, assim, informações que tem total a ver com o assunto, né? Que inclusive... Aí, aprendi chute feroz. É feroz, é? Ah, agora entendo. Ele vive em um planeta o mais longo possível, tá, tá, tá. Todo mundo já está assistente das suas anotações. Vamos lá começar a terceira forma do nosso alienígena favorito. Patinha de frango. Tá. A coleção puxou de quebra, então. O que vai acontecer? Isso vai... Ok, está curada. Quero saber quando você vai diminuir sua defesa. Isso aí, galera. Eu só vou usar o... Elixir... Qual o nome do Elixir? Mega Elixir? Quando ele usar o golpe que tira metade da minha vida. Falta pouco para ele usar. Estou ciente que tem um padrão aí. Ô, caramba. Ah, pronto. Agora eu posso usar. Você usa chute trípulo. Você usa chute trípulo. Essa não dá de pica mesmo. Ela não parece ser tão boa. Esse aqui está a chuva. Tá, então. Vamos lá, meu querido pão. Eu vou ver como é que é esse chute feroz antes que eu esqueça. Porra não, vai nele. Esse golpe promete muito, não entrega nada, vou te contar hein. Pera aí eu vou botar ataque falcão, ataque falcão e o explosão. Eu tinha esquecido de usar ele antes, olha é um golpe muito bom. Em algum momento, esse do meio vai morrer, isso eu tenho certeza. Aí, morreu. Sabia que era durante um desses dois golpes. Vou botar para usar o chute feroz. Ah, restaurou, ok. Vamos esperar ele desrestaurar. Aqui né, tá sem ninguém aí para suportar ele, tadinho. Morreu? É, esse foi o melhor trio hein. Esse foi o melhor trio. Caraca, foi muito rápido. E é isso, vamos ver o que esse final nos... Irá nos proporcionar. Idêntico. Que? Mas já acabou? Isso que é o fim costuma significar. Mas as coisas estavam começando a ficar interessantes agora. Bem, vamos ver se nós conseguimos tirar essas palavras do caminho. É, jogue-as fora. Vamos viajar no passado e lembrar das coisas boas que tivemos? Diretora de arte, se importaria? Primeiro, vamos dar uma boa olhada na praça lenda. Lá está o corredor de aço. Não acho que gostaria tanto de um assim. A armadura te incomodaria o tempo todo. Esqueça isso. Consegue imaginar como deve cheirar o interior dessa armadura? Que lindo pensamento. Vamos continuar com as apresentações, tá? A próxima é a sua casa. Castelo de guarda. Hehe. Essa é uma memória muito legal. Sempre será. Ufa. Ele foi o único que não conseguiu atirar com o seu golpeador, não foi? Seu nome é Pedro. Ele não é realmente um homem. Eu já sabia disso. Ah, é o Pierre. Não iria querer fazer nada com alguém assim. Obviamente um corrupto. Alguém deveria ter a coragem de processá-lo. Esse daí nem sequer tem uma faísca. Onde está a energia? Aquela para fazer melhorar a situação? Anime-se. Nós não poderíamos estar melhor do que ele se estivéssemos em sua pele. Bem, boa sorte no cultivo da sua semente. Lá está Johnny, senhor Velocidade de Pessoa. Eu não sei nada sobre um homem cujo maior talento é ser rápido. Ei, olha de perto. Ele é realmente um triciclo? Não, obrigado. Tente novamente quando souber correr, amigo. Lá está aquele pretencioso Cyrus. Ele é terrivelmente bonito. Mas aquelas roupas ninguém merece. Ah, e você sabia que ele faz as sombrancelhas? Eca, está de brincadeira? Hum, ainda assim é um pedaço de mau caminho. Que? Toma, ele é definitivamente meu tipo. Ah, ele é só um bebejão. Deve ter dúzia de namorados também. Ou namorados. Pensando bem, ele nunca falou direito sobre sua vida amorosa. Homofóbicas! Que tal ele, o Kino? Esqueça, totalmente primitivo. Mas a simplicidade é algo fofo, não acha? Ele anda como um pato. Como um pato, tá? Ele foi um garoto legal mesmo assim. É, foi. Essa sua ideia é de voltar ao passado? Crono? Eu acho que ficamos um pouco animados. Diz aí, que era devemos ir? Uma com um montão de coisas divertidas para se fazer. Agora? Agora com o presente? Certo, o presente então. Então eu acho que precisaremos mais dessa chave portal. Não precisaremos mais dessa chave portal, né? Ei, esperem por mim. Olha lá. As duas perderam muito o meu respeito quando começaram a rir do rapaz gostar de... Possivelmente gostar de homens também. Muito otárias. No fim das contas, as primitivas são elas. Aí, no final 12, rota da memória. Estamos com 11 finais. Um total de 13. Ui. Caraca, quem diria. Progresso e tanto, hein? Tá, vamos voltar para onde estava o nosso querido save. E é isso aí. Vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo vou estar progredindo com a história. Que agora só faltam dois finais, né? Então não é tanta coisa assim que falta. Então até o próximo episódio. É nóis!